Da pontinha da orelha e do nariz pra gente E aí que tem que dizer a pontinha da orelha A pontinha da orelha é tipo muito legal Mas acho que tem certas coisas que nem a gente entendeu Quando se trata de Beyoncé eu só acredito vindo mesmo, entendeu? Sério, porque igual quando falaram que ela ia vir pro carnaval Que ela foi convidada Gente, já falaram que ela ia vir no programa do Silvio Santos Você não lembrou? O pessoal não fala creve Oi gente, eu sou a Natália Romualdo Eu sou a Maristela Rosa E tá começando mais um Paco de Preta Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Com ônibus e tudo É o caminhão agora Aproveita e já se inscreve nesse digníssimo canal Entendeu? Ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo Que sai toda quarta e sexta-feira Passa nas nossas redes sociais pra darem aquela moral esperta Já curta esse vídeo, compartilha Deem aquela moral esperta pra gente nesse sentido também Continuando aí a nossa saga de retrospectivas 2017 Para este ano Que estamos dando adeus Tchau 2017 Que 2018 seja muito melhor A gente vai fazer uma retrospectiva de uma coisa que a gente falou muito aqui esse ano Neste canal Que é música Que vocês sabem que a gente ama Somos musicais Somos A gente vai fazer uma listinha com as coisas importantes E que nos marcaram no mundo da música neste 2017 Eu vou começar Chegou a hora de falar da volta do Rouge Rouge voltou com as cinco integrantes Fazendo turnê aí pelo Brasil Ai gente, eu preciso ir A gente vai nesse show Fique atento no nosso Insta Que quando a gente estiver lá A gente vai fazer muita foto Nossa Eu vou me acabar Ao tempo Você me olha assim Baby eu vou Seus beijos só pra mim E teu sabor Não dá pra resistir Preciso ter o seu amor Na 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 O seu amor O seu amor Vai Eu sei Que a força desse amor Atrai você pra mim Eu vou Roubar seu coração Com você é pura paixão É pura paixão Como eu amava o Rouge Nossa gente Gente, eu era Aline Eu me via na Aline Aquela menina negra Magrinha Toda envergonhada O cabelo todo ferrado Gente, era eu Você não tá entendendo Era eu E eu amo a Karen também E eu lembro que quando eu vi ela de trança Aquelas trancinhas que eu usava Na minha vida eu ficava muito impactada Não, e assim O que me chamava mais atenção Assim Na Karen Era a cor dela Porque eu ficava assim Gente Gente, ela é escura Que maravilhoso Ver elas voltando Incríveis Nossa Muito apaixonada A Aline Que raspou o cabelo E tá divíssima Maravilhosa Ela fez inclusive um vídeo Falando sobre a questão do cabelo É um vídeo lindo Gente, o vídeo é lindo demais Lindo, lindo Vou deixar aqui na descrição Pra quem não ouviu Gente, eu tenho muita vontade de conhecer as meninas Mas particularmente a Aline e a Karen Você dá aquele abraço apertado Sabe? Eu acho que agradecer por tudo assim Sabe? Nós tivemos também esse ano O que? Elza Soares, né? Porque Elza Soares tirou esse ano para lacrar Ela me resolve lançar um clipe Um vídeo bombástico de que? A carne A carne mais barata do mercado Quem não viu esse vídeo Faça um favor Não, mas não viu porque Gente, ela tá uma majestade Nossa A gente publicou no nosso Facebook Sim Então você não viu por quê? Porque provavelmente não curtiu nessa página, né? Pois é O que é um absurdo Né? Então vamos lá Maravilhoso Impecável O clipe E aí aparece a Rafaela Né? A Rafaela Silva Nossa, gente E aí falaremos também de outra mulher negra Que este ano fez e aconteceu Que foi Ludmilla, gente Ludmilla Maravilha Lançou Cheguei Aquele clipe incrível Mas Ludmilla esse ano Foi indicada nada mais nada menos Que ao Grammy Latino Beijo, amor Eu inclusive fiz um texto a respeito disso O link vai estar aqui Que inclusive a própria Ludmilla compartilhou esse texto Não, é mesmo? Então se você não viu, gente Ludmilla Maravilha, tá? Lud, eu sei que você tá assistindo esse vídeo Beijo pra você Um beijo Arrasou Um acrou 2017 é seu Não tem como não falar de Rihanna também Que é outro fenômeno Né? É outro fenômeno Fenômeno mundial Fenômeno É um fenômeno Fenomenal A Rihanna, pelo terceiro ano consecutivo Foi considerada como a cantora Mais ouvida do Spotify Terceiro ano consecutivo Tá bom pra vocês, amores? Tá bom? Ela se mostra ativa assim Em vários âmbitos, sabe? Em vários cenários diferentes E tivemos também, gente Uma revelação Revelação pra algumas pessoas Porque eu já conhecia ela Há muito tempo Isa Maravilhosa Esse ano lançou Pesadão Que é o primeiro single do álbum dela O que é pesadão O que é aquele clipe Nossa O que é ela com o Marcelo Falcão Nossa O que é a voz de Isa Estamos zoando falando de Isa Tá só Ai, nossa, eu nunca ouvi falar Não se faz de besta não Exatamente Ou você não conhecia esse canal Não Não assistiu os vídeos direito Ou então eu não sei O que tá acontecendo com você O que tá acontecendo? Eu não conhecia Fiquei conhecendo esse ano também E eu fiquei assim Meu Deus Rincon sapiência Que ele fez o quê? Me lançou o quê? Gente, ponta de lança Eu verso o L e ninguém me cancela Tipo, manda ela saindo da cela Minhas linhas voando Gente Gente A Natália falou dele Gente, eu ouvi essa música uma vez Foi beleza Vou ouvir de novo Ah, eu vou ouvir outra Não, vou ouvir essa de novo Gente O que é ponta de lança Maravilhosa Faço questão de botar no meu texto Que pretos e pretas estão Se amando Que esquisita Gente Aquele orgulho que já foi roubado Na bola de meia Vai recuperando Maravilhosa bomba Pela quebrada Tentando ser certo Na linha errada Maravilhosa bomba Bubum granada Se tem permissão Tá mudando Sarrada Vamos falar de Jay-Z Que lançou o 444 Que é esse álbum Que deu um remoliço danado Que a gente fez um vídeo Falando sobre também A gente fez um vídeo inteiro Analisando esse álbum Exato O card vai estar aqui Gente, esse álbum é maravilhoso Ele fala de várias coisas Todo mundo se apegou ao que? Ai, gente A traição Ele traiu a Beyoncé Ai, eu vi Eu não sei como é isso Como ele pôde e tal Só que Nossa, o álbum Ele é tão rico Ele tem tantas coisas E eu pelo menos Eu pelo menos sinto assim Que eu não conheço o Jay-Z Sabe? E aí, nesse álbum assim Eu senti que eu pude Entrar um pouquinho no mundo dele Sabe? Porque ele fala de várias coisas Da vida dele Ele fala sobre a mãe dele Ele fala sobre a questão racial Ele fala sobre a questão do racismo Ele fala sobre Moonlight Já que estamos falando de Jay-Z Por que não falar de Beyoncé também? Porque o que que não pode faltar nesse álbum? Não estranha a gente não, né? Não é mesmo Não é mesmo Já fala de música Não vai falar de Beyoncé A mulher, mesmo sem Né? Mesmo em 2017 Estando tirando aquela fériazinha Né? Aquelas fériazinhas básicas e tal Né? Cuidando dos pico ruxos dela Né? Mesmo assim A mulher Ela é considerada Ela é eleita A cantora Mais bem paga do ano A turnê dela não chegou nem até a metade do ano Não Mas o que foi Formeixa? Ô tristeza quando ela parou, gente Ô meu Deus Formeixa tava muito lindo Eu fiquei assim Gente Será que isso vai chegar aqui no Brasil? Tá tão lindo que Eu não tô nem acreditando Não, mas eu fiquei com essa coisa assim Tá tão lindo que Não é possível que isso vai vir pra cá É, não veio mesmo Vem Brasil Nossa, vem Brasil Vamos lá Gente, espera a próxima Sinto muito E se der Se der na próxima E é que Eu quero que ela retome a Formeixa de ontem Ela parou Eu não quero saber Eu não quero a turnê nova Eu não quero nada novo Coloca o mesmo figurino de antes O chapelão E velho Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero Ah, eu quero fazer coisa Eu não quero saber Xiii Xiii Acaba a turnê de Formeixa Você sabe que tu vacilou com a gente? Tu sabe Tu sabe Tu vacilou E aí temos também Gente, Karol Conká Que abalou estruturas Quando lançou Lala O clipe, a música Gente, se você ainda não viu Lala Assiste também Faz esse favor Karol Conká arrasou Tanto quanto Tassia Reis Lançando Xiu Gente Nossa Quem não assistiu esse vídeo também Eu não sei o que que tá arrumando na vida Eu quero é mais Sou eu quem vou dizer Xiu Gente É maravilhosa Maravilhosa Essa música E o clipe é maravilhoso também O clipe de Lala E o clipe de Xiu Tem que ir lá ver E aí agora a gente quer saber de vocês Né? Quais foram os acontecimentos musicais Que marcaram vocês nesse ano de 2017 Que tá indo embora E ainda vai tarde Beleza? Então deixem aqui nos comentários pra gente Várias pessoas pretas esse ano arrasaram Então a gente não falou de muita coisa aqui Pelo amor de Deus Comenta aqui embaixo Vamos conversar mais sobre isso Porque a gente ama conversar sobre música Vocês sabem Curte esse vídeo Compartilha pra geral Pra todo mundo assistir Se você não é inscrito Muito bem vindo aqui ao canal Se inscreve Ativa sininho pra receber notificação Vídeo toda quarta E sexta-feira À noite Nossas redes sociais também Todas na descrição desse vídeo Exatamente Gente, muito obrigada Pelo carinho de sempre Um beijão Até o próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau Tchau